Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia, hoje eu estou trazendo para vocês a gameplay do jogo do Robocop, é isso aí, eu já tinha trazido aqui para vocês antes o anúncio, né, que o jogo do Robocop ia sair, e agora a gente tem aí uma gameplay, uma preview de gameplay, que saiu também aí em alguns sites já, vocês estão vendo aí, são informações da IGN, estou trazendo aqui para vocês, tá? E é muito legal, eu achei muito da hora o que eles tem para falar, e tanto gameplay que vocês estão vendo aí na tela, né, o jogo vai ser um FPS, tá galera, um FPS aí de mundo semi-aberto, tá, não é um mundo totalmente aberto, mas tem bastante espaço para você andar, é mais ou menos no estilo, sei lá, do Dishonored, sabe que vocês jogaram Dishonored? Que é um, tipo, são várias fases, né, e essa fase é meio que aberta, assim, você pode explorar ela de várias maneiras diferentes, mas não é um mundo 100% conectado, né, tem vários pequenos hubs aí que você pode explorar de uma maneira que você quiser, né, mas o jogo é isso, vai ser um FPS, e ele vai ter como foco principal, óbvio, você ser o Robocop, você vai controlar o Robocop, a história dele vai se passar entre o Robocop 2 e o Robocop 3, né, esses dois filmes aí da franquia, E você vai estar lá controlando o Robocop, sendo um policial aí na Metro City, aí na cidade do Robocop, tá, e o jogo, além de óbvio você ser o Robocop e aniquilar diversos, diversos criminosos, você também vai ter missões diferentes, você vai ter missões que você não precisa utilizar de violência, se você quiser, você vai poder simplesmente pegar lá, por exemplo, tem uma missão que a galera falou que eles tinham que pegar um cara que estava muito bêbado, Tira ele da rua e colocar ele na cadeia, pra ele passar a noite lá, pra ele não botar ninguém em perigo, então você pega ele no colo e coloca na cadeia e, né, dá uma boa, é, é, uma boa dura nele, né, fala duro com ele, pra ele não fazer isso de novo, então, o jogo parece que vai ter bem, realmente, o espírito do Robocop, né, que é um, pra quem não assistiu, é um filme que você vai ouvir e falar, é um filme de ação, sei lá, é um filme de ação, mas é um filme com muita sátira, é um filme muito, é, 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 batírico mesmo, né, com muito humor, é, e um humor, assim, realmente bem crítico à sociedade e parece que isso tá muito impregnado aí no jogo também, o que é uma coisa muito boa, né, porque o Robocop ficou, é, o sucesso que é, né, o primeiro filme que realmente é um grande sucesso, o dois e o três são mais ou menos, mas o um realmente que é o grande sucesso aí do Paul Verhoeven, é, foi um filme que ficou conhecido, não só por isso, não só por ser um conceito muito legal, né, por ser um filme cheio de cenas, é, muito boas aí, né, cenas de ação muito boas, por ser um filme bem, é, é, satírico, assim, né, ele tem uma sátira muito boa, uma crítica muito boa da sociedade no geral, né, então ele foi um filme realmente, é, 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 bem diferente, né, combinou esses dois aspectos aí, como o Paul Verhoeven faz na maioria dos filmes dele, né, mas, então é muito legal a gente ver, é, isso sendo traduzido pro videogame, né, não ser mais um daqueles jogos que você pega uma franquia e você simplesmente usa a capa da franquia, né, você só usa a aparência dela e vira um jogo genérico, não, parece que tá sendo realmente feito um jogo do Robocop, baseado na franquia e pegando tudo de bom que a franquia tem pra oferecer, né, uma verdadeira adaptação, é, de uma obra, então isso, cara, ponto muito positivo que a gente tem aí pro jogo, né, os visuais, já quando saiu o trailer já estavam incríveis, eles continuam incríveis, tá, óbvio que é um jogo de menor orçamento, né, não é um jogo triple A, né, galera, é um jogo ali, sei lá, no máximo, double A, ali com dois A's, né, é, mas é um jogo com orçamento bem menor, então, né, não esperem gráficos ridículos, mas tudo que tá sendo feito tá muito legal, a, a, a arte do jogo tá muito boa, assim, né, o conceito de arte tá muito bom, eles tão conseguindo fazer realmente uma direção muito legal, o Robocop em si tá muito da hora, as cenas que aparece o Robocop, né, é, 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 é menos porque você tá vendo, geralmente pela perspectiva dele, né, já que é um FPS, mas as cenas que tem o Robocop em si que aparece, ele tá muito da hora, a arma dele, né, a clássica pistola dele lá, que dá um milhão de tiros ao mesmo tempo, também tá muito legal, tá muita, a fidelidade tá muito boa nisso e os personagens principais ali também tão muito bem definidos, né, óbvio que os vilões ali, né, que são, é, 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 bandidinhos comuns ali, tá, tá um negócio um pouco, não é nada incrível, mas tá tudo satisfatório, na minha opinião, não tem nada feio no jogo, os cenários também tão bem legais, né, com uma ambientação muito boa, tal, parecido bem isso que eles querem fazer, né, eles passam no futuro de stop, distópico lá, né, numa Detroit, Detroit, acho que é o nome da cidade, é, meio distópica do Robocop, é, e, é, é bem parecido com isso, né, bem parecido com o futuro meio que tá meio largado, assim, que as coisas estão meio ruim, que a violência e o crime realmente dominaram, é, a cidade que a gente tá passando ali, né, cara, então tá muito legal e tá muito boa essa construção que eles fizeram, é, na aparência, né, então o jogo vai ser isso, tá, como eu falei, ele vai ser semi-mundo aberto aí, vai ter missão extra, tá pra você fazer, você vai interagir com vários personagens, tá, vai ter escolha de diálogo pra você fazer, tá, até disseram que vai ter algumas escolhas de diálogo que vão ser só uma piada, sabe, você vai só escolher uma piada pra fazer no lugar, pra fazer uma fala bem firme ali pro cara, é, pro vilão, então é isso, cara, me parece ser um jogo muito da hora pra gente prestar atenção, eu já tava empolgado, né, por ser um jogo do Robocop, né, faz muito tempo que a gente não vê essa franquia aí, é, e tô muito feliz dela voltar, porque, né, voltou no Mortal Kombat 11, lá a gente teve o personagem do Robocop, e agora tem um jogo próprio do Robocop, tá muito da hora, é, e é muito legal ver também que tá sendo respeitado o que eu falei, o mais importante, tá sendo respeitado a próprio, o próprio sentimento sobre o jogo, né, como a franquia é, é, e como a franquia, por que que a franquia ficou popular, né, galera, então, cara, vão lá, vou ficar prestando atenção aqui no jogo, mas vocês também prestem atenção aí, porque quando sair, com certeza, eu acho que vai ser um hit aí, vai ser um jogo bem da hora, é, de novo, lembrando que não é um AAA, então vai ser um daqueles jogos divertidos, mas eu creio que vai pegar a gente, vai ser realmente essa, é, essa atitude que eles tão tendo em fazer essa adaptação muito fiel ao que é a essência do Robocop, né, galera, então vamos esperar pra quando sair o jogo completo e pra gente ter, é, ele nas nossas mãos e testar a gameplay e tudo isso, né, galera, pra gente ver como é que vai ficar, né, povo, então, é isso aí, esse é o que eu tinha pra falar aqui, essa foi a gameplay do Robocop, agora eu quero saber a opinião de vocês, gostaram do que vocês viram, gostaram do que vocês ouviram aqui, deixem aí nos comentários, quero saber a opinião de todos vocês, tá, e também deixem aí nos comentários, você já assistiu o Robocop? Eu sei que tem muita gente aí que é novinho e tal, e provavelmente nunca assistiu o Robocop, se você não fez, cara, vai assistir, porque é um baita filmaço, e se você assistiu, eu quero saber também nos comentários qual a sua cena favorita, porque eu tenho certeza que se você viu, você gostou, porque é um baita filme bom pra caramba, né, galera, mas então, no mais é isso aí, tá, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, nesse vídeo aqui da Joinville Games, não esquece, por favor, de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação do vídeo, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então era isso, hoje eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho